Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras sempre empulam Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as três, todas as caveiras imitam chinês Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as quatro, todas as caveiras tiram retrato Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as cinco, todas as caveiras apertam o cinto Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as seis, todas as caveiras jogam xadrez Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as sete, todas as caveiras jogam basquete Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as oito, todas as caveiras comem biscoito Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as nove, todas as caveiras vão e correm Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as dez, todas as caveiras molham os pés Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as onze, todas as caveiras pegam bonde Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, tu relógio bate as doze Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá